Uma receita fácil, baratinha e que relembra as sobremesas da infância só aqui na Ana Maria. Meu nome é Glaucia e eu vou ensinar vocês hoje a fazer uma sobremesa com abacate e mel de engenho. Fácil, fácil, fácil. Primeiro porque a gente está na época de abacate, né? Então a gente consegue encontrar abacate no quintal, como é o caso lá de casa, ou no mercado bem acessível. A gente vai entrar aqui no liquidificador com uma xícara e meia, duas xícaras de abacate. Outra opção que a gente tem aqui para dar um pouco de textura nessa sobremesa são 4 a 5 colheres de leite de coco. O leite de coco pode ser substituído por leite de aveia, ele pode ser substituído por creme de leite e aí é a gosto. Essa sobremesa que a gente está puxando aqui é uma sobremesa vegana e ela não tem lactose, então é boa também para quem tem algum problema com as proteínas da lactose. Vamos entrar com uma xícara e meia de açúcar refinado, mais um pouquinho, meia xícara de suco de limão coado, essência de baunilha a gosto. Eu vou colocar aqui 5 a 6 gotinhas de essência de baunilha. Acabado isso, vamos bater. Assim que a gente conseguir uma massa de textura homogênea, está pronto. Aí é só empratar. O que a gente pode fazer é levar para a geladeira um pouquinho antes de empratar, mas eu vou dar algumas opções para vocês. Caso queira empratar depois de gelar, se você tem a opção de fazer o empratamento dessa sua sobremesa na hora de servir, é incrível. Se você conseguir empratar essa sobremesa para dar estrutura para ela depois de gelar, é melhor ainda. Então vamos lá. Um dos empratamentos que a gente costuma fazer lá no restaurante utiliza essa forminha de fundo falso. A gente vai bater aqui e vai levar ela para o freezer, para a geladeira, para dar a consistência. Aqui eu já trouxe uma que já estava na geladeira e a gente vai começar a finalização deste empratamento. Então o que vai dar o sabor, a doçura do contraste com o cítrico do creme de abacate? Aqui a gente vai usar o melasso de engenho, ou o mel de engenho, ou o mel de cana de açúcar. Se você não tiver, se for algo difícil na sua região, eu aconselho fazer, faz um creme, faz um caramelo daquele que vai no pudim ou usa um mel de eucalipto, um pouco mais forte. Não aconselho o mel de laranjeiras porque ele é bem delicadinho, né? Então de repente não vai valorizar tanto o seu creme de abacate. Virou a forminha aqui, a gente vai entrar agora com os acabamentos. E o legal dessa sobremesa é a gente trabalhar o cítrico, a gente trabalha o adocicado que vem do mel de engenho, a gente vai entrar agora com textura. E a textura, no caso, eu vou usar o quê? Vou usar pistache, uma farofinha de pistache. Não tem pistache, é caro? Não tem problema. Vamos usar um amendoizinho, a gente torra o amendoizinho. Se tiver granola, granola é legal também, fica super bacana. E aí a gente finaliza com a gente que a gente chama de zeste de limão, que é nada mais do que a raspinha da casca do limão. Uma outra alternativa, se você não tem essa forminha com fundo falso para fazer a apresentação, coloca num copinho, já começa de baixo, lá com o nosso, ou seu mel, ou melaço, mel de engenho. Entra com o creme de abacate e finaliza com as texturas novamente e as raspinhas do limão. Aqui a gente vai mudar um pouquinho a ordem dos ingredientes. Então a gente vai começar com uma taça. Taça que você tiver em casa, pode ser uma taça de vinho. Eu já fiz até naquelas tulipas de cerveja, fica lindo. Você entra com o abacate aqui, a gente gosta de dar uma batidinha no fundo dela, porque ele vai fazer o que? Vai assentar esse creme. Assentei o creme. E aqui é a gosto, tá? Tem gente que adora o mel, tem gente que só gosta só de sentir um pouquinho. Aqui ó, mais uma finalização. Então a mesma sobremesa, dá para você levar no final de semana na casa da avó, apresentar de forma diferente e mostrar criatividade. Raspinha de limão. E acabou. Bom, é uma sobremesa para você servir gelada, ela é bem fresca, tem um cítrico interessantíssimo e para mim me lembra muito das receitas de vitamina de abacate que minha avó fazia quando a gente ficava na casa dela, de quando eu tinha lá meus 10 anos, 10, 11 anos. Vamos experimentar, ver se deu certo mesmo. Essa receita, assim, é uma viagem instantânea aos tempos de infância da gente, onde a gente, onde minha avó servia vitamina de abacate, suco de abacate, ou esse creminho para o fim da tarde. Faz em casa, marca a revista Ana Maria, segue a gente no Instagram, arroba artefusão, tem mais receitinhas simples com cara de casa de vó. E a gente se vê numa próxima.